Oração da noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Pai. Termino o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo, Senhor, e perdão. Obrigado pela esperança que animou os meus passos no dia de hoje. Obrigado pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também, meu Pai, pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo me lembrei que Tu és o meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, por que me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão, também, Senhor, eu te peço perdão. Perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci que não sou o filho único, mas irmãos de muitos. Perdão pela falta de colaboração, pela ausência de espírito de servir. Perdão, Pai. Perdão, Pai, porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer o sim como Maria. Perdão, Senhor, por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem a fazê-lo. Perdão, Pai, perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã, que, ao despertar, me domine um novo entusiasmo. O dia de amanhã seja um contínuo sim numa vida consciente. Boa noite, meu Pai. Até amanhã. A sua bênção, meu Pai, até amanhã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus e Nossa, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que você tenha uma santa e abençoada noite. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso abençoe você, a sua família, a sua casa e o seu lar. Fique em paz, fica com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto